Regresso às escolas e restaurantes de portas abertas. Saiba o que muda a partir dessa segunda-feira de 18 de maio de 2020 e vamos falar também um pouquinho sobre as fronteiras. Esses são os assuntos de hoje do Portugal Diário Notícias. E aí, povo lindo do meu canal, seja sempre muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela favorita, direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo tio Maicon e hoje, naquela pegada de novo aí, de uma net novela super informativa, hoje, dia 18 de maio de 2020, começa a segunda fase da reabertura aí do comércio, daquela segunda fase faseada que a gente contou já desde abril, que iria acontecer. Primeira fase, dia 4 de maio, pequenas lojas, algumas coisas reabriram, lojas até 200 mais quadrados, a gente vem mostrando isso na rua. E hoje, dia 18, graças a Deus, chegamos aí na segunda fase, inclusive com o apelo do nosso querido presidente do Marcelo e do primeiro-ministro Antônio Costa, pedindo para que as pessoas já comecem a se sair, já comecem a frequentar os ambientes, as esplanadas estão abertas, as creches já voltaram a funcionar, já tem previsão aí para as escolas, inclusive o ensino médio aí, o décimo primeiro e décimo segundo ano, então tem muita coisa legal. Hoje a gente vai, eu quero compartilhar com você hoje a notícia aqui do CMTV, contando um pouquinho de como vai ser essa segunda fase, para você já se planejar. E o pessoal tem perguntado o mundo, tem saído muita notícia por aí, sobre fronteiras, eu sei que está todo mundo ansioso por isso, e no final a gente conversa um pouquinho, eu conto o que é que eu já vi até agora, beleza? Então, antes de partir para essa notícia, antes desse vídeo super informativo de hoje, o povo lindo, você que é lindo, você mesmo que está me vendo, já mete o dedo no like aí, já chega no like, porque o povo lindo já sabe que vai gostar do vídeo, e se não é lindo ainda, é super fácil. inscrever-se, ativa o sininho, e já está. É muita notícia, é muita viagem, é muita coisa legal, é tudo sobre a vida aqui em Portugal, com vídeo todo santo dia, o único canal de Portugal trazendo sempre conteúdo assim para você, às 14 horas no Brasil, e às 18 horas aqui em Portugal. Então, venha cá a vinhetinha, e vamos ver as notícias de hoje. Mamãe, dá um B. Regresso às escolas e restaurantes de portas abertas. Saiba o que muda, esta segunda-feira, essa é a chamada do noticiário que a gente vai ler, que a gente vai comentar hoje, então, ele vai aparecer agora aí para você, e a gente vai conversar. Governo opta por um elenco menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos do que aquele se encontrava vigente. Então, tem aí mais uma fotinha da pessoa caminhando na rua, e eu fiz questão de sair antes para ver como é que estavam as coisas, e eu vou falar do que eu vi, e do que diz a matéria do que vai acontecer. Beleza? Então, o governo aprovou, na sexta-feira, passada, hoje, segunda, 15 de maio, o calendário da segunda fase de levantamentos das medidas de confinamento no âmbito da pandemia, prorrogando também, até 31 de maio, a declaração da situação de calamidade, que é a situação que a gente está hoje. Vivíamos em estado de emergência, e agora estamos em situação de calamidade. nesta fase, o governo opta por um elenco menos extenso de restrições, suspensões e encerramentos do que aquele se encontrava vigente, sem prejuízo da gradualidade do levantamento das restrições e da necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento pela população portuguesa, e também de nós estrangeiros que vivemos cá, das medidas de distanciamento físico indispensável à contenção da infecção, fecha aspas aí, referido no comunicado do Conselho dos Ministros. E agora eu quero contar para você um pouquinho do que vai acontecer agora. Você que já está aqui em Portugal ainda, você, meu amigo português que está aqui, ou você, meu amigo também que acompanha o canal estrangeiro de qualquer lugar do mundo, vamos ver como é que vai ser a vida aqui em Portugal neste meio tempo. Este é o calendário da segunda fase do levantamento das medidas de confinamento a partir de 18 de maio. Hoje, segunda-feira, vídeo fresquinho saído para você, sempre muita notícia. No comércio, o que acontece? Abertura das lojas, Estabelecimentos de comércio e retalho e de prestação de serviços com portas abertas à rua, isso é importantíssimo, até 400 metros quadrados, ou parte da loja de até 400 metros quadrados, ou maiores por decisão da autarquia, pode ser independente, pode resolver isso aí cada autarquia. É importante que a loja tem que estar com porta aberta para a rua, tá? Eu até vi hoje, a gente teve em Guimarães, eu vi lá que tinha um centro comercial e todas as lojas tinham porta para dentro e para fora, as portas de dentro do centro comercial estavam fechadas e estavam abertas mesmo só as portas para a rua, cumprindo aí essa primeira exigência, essa primeira obrigação. Na área de restauração, você que é do Brasil, talvez estranhe um pouquinho, restauração é quando você vai remodelar uma casa, restauração aqui é restaurante. Então vamos lá, o que vai acontecer na área de restauração? A abertura dos restaurantes, cafés e pastelarias com lotação a 50%. Os estabelecimentos ficam dispensados de licença para efeitos de confecção de comidas destinadas ao consumo fora do estabelecimento ou entrega ao domicílio. E a abertura das esplanadas, que são aquelas famosas mesinhas que ficam ali do lado de fora, que você senta, toma o seu cafezinho, inclusive eu já aproveitei, sentei no esplanado e fiquei de Buenas ali em Guimarães. Então começou a reabrir, você percebe que já está tudo mais longe de uma das outras, tem que cumprir aí, se eu não me engano, dois metros de cada uma para a outra, tem uma série de obrigações, mas esse não é o assunto de hoje. Uma coisa que nós comentamos aí nos últimos vídeos, que as esplanadas já estão abertas, já é a segunda fase de confinamento agora, as coisas já têm a funcionar, inclusive tem até um cachorro que está aqui. Foi passear, e as lojas já estão quase todas abertas, só falta agora a última, que são os grandes centros comerciais. Feiras de mercado, já vi feira aberta hoje, então já podem reabrir, mas tem que existir um plano de contingência, essa parte que eu achei mais vaga da matéria e do calendário, mas eu já vi feira aberta hoje, já vi algumas coisas que estão reabertas e isso é muito bom, porque tem muito pequeno produtor, muito pequeno comerciante, muita gente que vive disso, pessoal que planta e que vende o que planta, ou pessoal que vende, que trabalha com roupa, com coisas usadas, com artigos usados, vão conseguir voltar a trabalhar aí, porque além do vírus, a gente tem que lutar agora com o problema da economia, tanto tempo fechado, infelizmente gera um impacto um bocado forte. Notícia maravilhosa para os caravanistas e autocaravanistas, os parques de campismos e caravanismo e área de serviço de autocaravana podem reabrir com a lotação máxima de dois terços da capacidade total. O selo Clean and Safe abrange também estes espaços atribuídos pelo turismo de Portugal. Então, se você pensa em acampar, se você já pensa em viajar, é muito importante que você, se puder, viaje no interior de Portugal, isso vai fomentar o turismo, isso vai fomentar a economia. Então, se você, meu amigo português, você que vive cá em Portugal, puder viajar no país, faça a sua parte, isso vai fazer com que todos nós cresçamos juntos, eu certamente farei a minha e aproveitarei para as próximas semanas dar uma volta pelo país e aproveitar que as coisas estão até mais baratas. Já fica até a dica aí. Belezinha? Sobre escolas, isso eu também já vi hoje. Já tem creche aberta aí, já sei, inclusive, o Colégio CMA, dá uma sacada aí, a gente já fez vídeo lá mostrando para você a creche já está aberta, inclusive, passe lá porque pode ter vaga para o seu filho, porra lá. Belezinha? Escolas, regresso. Regresso às escolas dos alunos do décimo, primeiro e décimo, segundo ano ou do segundo e terceiro ano nas outras formas formativas com aulas das 10 da manhã às 17 horas. E essa é a informação importantíssima da matéria. Alunos com idade igual ou superior 10 anos são obrigados a usar máscara. Então, se o seu filho tem menos de 10 anos aí, ele está dispensado dessa obrigatoriedade do uso da máscara. Sobre creches, como eu já falei, abertura das creches com a opção de manter o apoio familiar caso os pais decidam continuar a casa. Então, as creches já reabriram, mas os pais continuam ainda receber o apoio da Segurança Social caso optem por deixar o filho em casa. Isso a partir da próxima fase, deixe de existir, quando todas as crianças voltam às aulas, inclusive a pré-escola. Beleza? Então, o creche já reabriu para ficar bem claro, mas se os pais quiserem deixar os filhos em casa e continuar recebendo auxílio para manter o filho em casa até o final do mês de maio, pode. Belezinha? Na parte de cultura, abertura de museus, monumentos e palácios de acordo com as normas e instruções definidas pela Direção Geral de Saúde, ou a famosa DGS, nomeadamente uso de máscara, uso obrigatório de máscara, distanciamento mínimo de 2 metros e gineação das mãos e dos espaços. E isso aí eu posso falar com super propriedade que eu vi hoje. A gente esteve hoje no museu, inclusive o museu mais visitado do Norte. Já fica ligado aí porque para amanhã tem vídeo topaço em Guimarães. Você vai adorar mostrando já, inclusive, essa abertura. A gente foi realmente viver. Está vendo aí? A gente traz a nutriça, traz a cultura, traz tudo para você. Fica ligado. Se você não se inscreveu até agora, clica aí, macho. Nos lares, o que acontece? Autorizar as visitas de uma pessoa por utente, uma pessoa para cada paciente, uma vez por semana com o máximo de 90 minutos com marcação prévia. Durante as visitas deve ser mantido o distanciamento físico, utilização de máscaras e observação das regras de higienização. Menino, como sabe difícil. Na parte de trabalho, adoção de escalas e rotatividade de trabalhadores diárias ou semanais e com horários diferenciados de entrada e saída no caso que não seja possível estar de trabalho. Eu vou fazer um vídeo logo em breve sobre trabalho novamente. Muitas fábricas voltaram. eu já soube de gente que foi demitida e já foi recontratada. Eu vou fazer um vídeo dedicado só a essa parte. A gente ouve, teve uma demissão realmente muito alta, mas as pessoas já foram recontratadas e eu trago o assunto sobre isso. Já fica ligado, é mais um motivo para você se inscrever e acompanhar todo dia. Transporte público já segue as regras que já existiam antes. Não pode transportar com notação mais do que dois terços e crianças com idade igual ou superior a 10 anos são obrigadas a usar máscara. Na parte de serviço público, as lojas do cidadão permanecem encerradas, mas podem aceitar marcação para atendimentos presenciais a realizar-se a partir de 1º de junho, que é a terceira fase, quando reabrem centros comerciais, lojas do cidadão e espaços com mais de 400 metros quadrados. Na parte de celebração religiosa, estão autorizadas celebrações comunitárias de acordo com as regras definidas pela DGS e as confissões religiosas. A partir de 1º de junho, o que vai acontecer? Aí, essa parte aí, a gente conta num próximo vídeo para você. Aqui tem mais uma sequência de informações. Eu vou deixar, vai ser o primeiro link na descrição aí e tem uma coisa super mais importante só para terminar aqui, uma coisa que vai ficar bem legal, é sobre a questão dos banristas, para a gente terminar aqui, que vão criar uma espécie de semáforo. Quando está verde, está um terço da lotação, quando está amarela, a luz são dois terços e quando está com a luz vermelha, quer dizer que a praia está com a lotação máxima e você deve evitar aí. Ainda não se fechou todos os pontinhos de como vai ser essa parte da praia. Se estipulava, dizia que ia ter uma lotação máxima, hoje já se fala que vai pedir que as pessoas tenham consciência, mas quando sair mais conteúdo, mais uma informação concreta mesmo em relação às coisas da praia, a parte balnear aí, vai abrir a partir do 1º de junho. Quando sair mais informação, certamente a gente vai trazer aqui no Portugal Diário pra você. E a última informação pra terminar o Portugal Diário de notícias de hoje, vem direto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, até compartilhar no Instagram, passa lá pra acompanhar os bastidores, é que as fronteiras terrestres, terrestres, se você vai de carro, Portugal e Espanha, vão continuar fechadas até 0 horas do dia 15 de junho, devido a essa pandemia. Então, se você quer ir de carro, quer passar ali pra Espanha, só se tiver realmente uma justificativa muito boa, porque a GNR tá fazendo controle de fronteira, você não vai conseguir passar. A matéria do Serviço fala que já foram mais de 360 mil abordagens de pessoas aí fazendo esse controle. Então, as fronteiras continuam fechadas. Muita gente tem perguntado sobre os aeropostos. E o Maicon, quando é que Portugal vai começar a receber turismo de novo? E essa é a informação que vale ouro. Ninguém pode falar sobre isso ainda. Se fala de junho, se fala de julho, se fala de setembro, cada pessoa tem sua orientação. Eu vi agora recentemente que saiu no jornal aí que Bruxelas, o pessoal da Bélgica tinha recomendado que até julho não se reabrisse. Algumas pessoas já propõem que pra junho vai se reabrir na Europa, dos países europeus, de um pra outro. Alguns países, como a França, por exemplo, estão impondo quarentena obrigatória de quem chega da Espanha. Então, se você viaja da Espanha pra França, tem que passar 14 dias em isolamento. Mas, tudo isso ainda tá em fase de conversa, tudo é muita especulação. Então, a gente vai trazer pra você assim que reabrir, assim que puder viajar, a gente traz esse conteúdo sem dúvida alguma. O que temos de concreto agora é que foi prorrogado o bloqueio de Portugal e Espanha, que é a fronteira que Portugal tem só com a Espanha terrestre. Você não pode ir. E tem voos, sim, irregulares. Brasil, Portugal, continua havendo, desde Rio e São Paulo pra cá, pra Lisboa, continua acontecendo, pra quem tem já título de residência ou pra quem tem nacionalidade aí, portuguesa ou europeia. Essas pessoas, sim, podem viajar, mas quem vem é turismo ainda não é permitido. Tudo isso vai se avaliar dependendo do desencadear dos acontecimentos no Brasil e em Portugal aí no controle dessa pandemia que assola todo mundo no momento. Belezinha? Mas, apesar de qualquer coisa, trazendo aí mais um conteúdo, mais uma coisa pra vocês. A gente fez questão de inloco pra ver a vida acontecendo antes de trazer esse conteúdo pra ver se realmente tava tudo acontecendo de acordo com o calendário e tá assim, tá tudo top. Hoje a gente viu muito mais pessoas na rua, graças a Deus, a vida tem começado a voltar a alguma coisa perto da normalidade, graças a Deus. Então, nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve, se não é inscrito e venha pra cá acompanha a nossa família. Você já sabe, eu repito e reitero, tem vídeo todo santo dia às 14 horas no Brasil e às 18 horas em Portugal. Esquece não que essa semana que vem, as próximas duas semanas, vai ter muito vídeo legal mostrando muito lugar em Portugal, do norte a sul, dá até spoiler hoje aí. Vamos mostrar o país todinho pra você. Já puxa a cadeira, senta no sofá, junta a família, se inscreve aí, porque vai ter muito conteúdo legal sempre. Então, esse foi o capítulo de hoje, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, sempre na presença de Deus. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal e até amanhã. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.